Não está sendo fácil lidar com esse momento. Lógico que é um momento bom, único. Todos querem viver, mas vai ser difícil. Nada é fácil nessa vida. Quer chegar em algum lugar, se você sonha ser o que você tanto quer, você tem que lidar de corpo e alma. Olha, o Jardim Peri pra mim é a base da minha vida. Onde que gostam de mim de verdade. Vou pra lá, a mesma pessoa que eu sou aqui. É um garoto, um menino... Doido também pra ensinar. Eu sempre vi isso com o corpo, com a alma, com o coração. Então vamos ver que é nosso amor. O que é isso?